Música Olá amigos, eu sou o violeiro Ronaldo Sabino e estamos começando mais um programa prosa, café e viola diretamente da churrascaria Recanto do Cupim na cidade de Franca São Paulo No programa de hoje estou tendo o prazer de receber de volta a nossa casa os amigos, irmãos, a gente Turquim, o violeiro e Fabiano Hoje é só Turquim, o violeiro e o Fabiano pra vocês aqui Certo? Sai daí não já já a gente tá de volta É rapidinho Música Na hora de fazer a sua carteira de motorista Você precisa ter ao seu lado a experiência da Autoescola Mogiana Aprenda a dirigir moto ou carro com aulas ministradas por professores capacitados e sintonizados com as rígidas leis do trânsito Bons motoristas se formam na Autoescola Mogiana Parcelamento em até 10 vezes no cartão, cheque ou boleto Rua General Carneiro 405 Fone 37232323 Ou 999892122 Um quarteirão abaixo do terminal de ônibus da estação Autoescola Mogiana Na ótica visual você encontra as melhores grifes e modelos Há mais de 35 anos cuidando da saúde dos seus olhos Traga sua receita e te ajudamos na escolha da armação que mais realça com você Na ótica visual você é especial e pode contar com toda a assistência Parcelamos em até 10 vezes Rua Voluntários da Franca 315 Bairro Estação Fone 3721-0689 Venha realçar seus olhos com muito charme e visual Churrascaria Recanto do Cupim Pra você que gosta de saborear um bom churrasco Vem até nós Mais uma deliciosa opção para Franca e região E além do rodízio servimos também variados pratos à la carte E o suculento cupim casqueirado Churrascaria Recanto do Cupim Com estacionamento próprio, playground e música ao vivo todos os dias Rua Célio Serqueira 1807 no Complexo Galo Branco Disque entrega 3723-0007 Churrascaria Recanto do Cupim Escola de Música Quintal do Poeta Aqui você encontra cursos de canto, violão, piano, canto em inglês, flauta, guitarra e baixo Musicalização para todas as idades, inclusive para alunos especiais Ligue 3409-7923 Quintal do Poeta, Rua Augusto Marques, 1718 no Centro de Franca SOS Autorizada Franca São Paulo Assistência Técnica LG, Filco, Mideia, Britânia Técnicos formados para melhor atendê-los Trabalhamos com conserto de TV LCD, TV Plasma, Microsystem, Climatizadores, Purificadores de Água, Multiprocessadores Toda linha de eletrônicos e portáteis Visite nosso site www.sosautorizada.com.br Despachamos peça para todo o Brasil Rua Carlos de Vilena 3915 na Vila Imperador Telefone 163724-8446 SOS Autorizada Muito mais que uma assistência técnica Rua Carlos de Vilena 3915 Boiada que não sai do pensamento Boiada não te esqueço só momento Poeira que engoli Estradas que tracei Não mais existe aqui Mas nunca esquecerei Pois chuva, sol e frio peguei de tudo Dormir em beira de rio era meu mundo Este era meu viver Feliz estava sim Queria sim morrer Mas destino foi ruim Hoje aqui vivo Trancado no meio de arranha-sé Poeira é asfalto Tropeiros e vem boleias De caminhões Vontade de vez é do lar Se João em cima De seus alazões Ponteiro Chiquinho Com seu berrante na mão E a poeira Levantando no estradão E a poeira Levantando no estradão Sol apontava e a boiada Reunia Chico tocava E a gente então seguia Quando o sol se escondia Bem lá de trás dos montes Era o fim do dia A luz perdia a fonte Relógio de ponteiro É nosso dom Controla tudo Até o nosso som Car nada é colorido Nada é natural Tá tudo tão corrido Isso me faz tão mal Hoje aqui vivo Trancado no meio de arranha-sé Poeira é asfalto Tropeiros e vem boleias De caminhões Vontade de vez é do lar Se João em cima De seus alazões Ponteiro Chiquinho Com seu berrante na mão E a poeira Levantando no estradão 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 Começamos assim mais um programa Prosa, café e viola E pra iniciar a nossa empreitada de hoje Interpretamos aqui uma música que está no meu primeiro trabalho Música que eu fiz em homenagem ao meu querido Tio Geraldo que já partiu pro andar de cima Música que fala das histórias dos tropeiros Boiadeiros, enfim E mais uma vez contei ali Na ponta direita ali Com Ítalo Maela E David Haste Que continuarão Acompanhando os artistas que aqui hoje estão E eu estou tendo o grande prazer De receber mais uma vez Aqui na nossa casa Os amigos Da cidade de Tuverava Turquinho, o violeiro E Fabiano Coisa boa Prazerzão em recebê-los de novo aqui Começar cantando e depois na cruzeia mais É isso aí E vai começar com o que? Vamos de lá Vamos fazer um Pagodão do Tioncaeira e o Cavalo enxuto Pra começar Eu tenho um vicinho rico Fazer ver que era alto Não anda mais a cavalo Só compra carro importado Eu conservo a minha troca O meu cavalo ensinado O fazendeiro moderno Só me chama de quadrado Namorando a mesma moça Vejam só O resultado Um dia a moça falou Pra não haver discussão Vamos fazer uma aposta A corrida da paixão Granfino corre no carro Você no seu alazão Eu vou pra minha fazenda Me esperar lá no portão Quem dos dois chega primeiro Vai ganhar Meu coração Ele calibrou os pneus Apertou bem as uelas Eu ferrei o meu cavalo Que tem asa nas canelas O granfino entrou no carro O granfino entrou no carro Pulei em cima da cela Ele funcionou o motor Fechou as quatro janelas Chame o macho na espora Chame o macho na espora Bem por baixo Quando o granfino chegou Eu já estava nos braços dela O progresso é coisa boa Reconheço, reconheço e não me escuto Mas aqui no meu sertão Meu cavalo é absoluto Foi Deus e a natureza Que criou esse produto Esta vitória foi linda E do meu cavalo enxuto A menina hoje vive nos braços E do meu cavalo enxuto Decima tudo Tudo com uma beleza Acaba dando até uma raivinha Na gente mesmo Bom demais É um prazerzão receber Novamente Turquim Violino e Fabiano Estou sabendo que vocês estão Fazendo sucesso demais Aliás eu fico feliz demais Com o sucesso de vocês É A gente que acompanhou vocês Aparecendo aqui na região Começou Já está quanto tempo de duplo Turquim? 14 anos já passados 14 anos E eu estou sofrendo né Faz 14 anos Eu sofri mesmo não Mas é brincadeira É muito trabalho Graças a Deus É muita luta E não para Tem que Tem que rodar o band mesmo Não tem jeito não É bom demais Dá tempo para pescar ainda ou não? Não Quando eu não pesco eu ganho né Depois dá uma conversa aí Estou sabendo uma história boa Nós tivemos juntos esses dias Mas vamos conversar Vamos continuar essa prosa daqui a pouco Quer mandar um recadinho Para o pessoal que está curtindo aí O prosa, café e viola Falar da ótica visual Ótica visual Onde você encontra tudo Em ótica As melhores marcas Vários modelos Um preço muito, muito justo Para você Que está precisando trocar a sua armação Está com a lente toda arriscadinha aí Dá um pulinho no médico Faz um exame Leva a receitinha E dá um pulinho lá Na ótica visual Que fica ali na rua Voluntários da Franca Na esquina com a praça da estação No coração da estação Atendendo Franca e região Há quase 40 anos Ótica visual A ótica do Carlos É a rua Voluntários da Franca Esquina com a praça da estação E lembre-se O nosso novo visual Passa pela ótica visual Parceira do prosa Café e viola Nós vamos para mais um rápido intervalo comercial Já já estamos de volta Está com mais Turquinho, o violeiro E Fabián Música 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 Na toca dos retalhos Você encontra os menores preços em sintéticos por quilo Confira Verniz, bidim, bagum, curvin Material para tapeceiros E pra você que fabrica bolsas, carteiras ou cintos Com investimento baixo Você reduz o seu custo Mantendo a qualidade do produto Venha nos conhecer Avenida Chico Júlio 4482 Com o telefone 16-3703-4432 Toca dos retalhos A sua melhor opção em sintéticos por quilo Está procurando uma loja Gautry? Acesse www.silveradobotas.com.br E surpreenda-se Completa a linha de botas, botinas e sapatos Masculino, feminino, infantil e baby Desenvolvidos e produzidos com materiais nobres Couros exóticos Certificados pelo Ibama As botas Silverado Unem qualidade, conforto e estilo Seguindo as tendências da moda Cautry Confira os lançamentos no site www.silveradobotas.com.br Preços inacreditáveis e condições de pagamento imperdíveis Em cartão e boleto Frete grátis para compras acima de R$199 Silverado Sua bota, seu estilo O parabrisa do seu carro está trincado? Quebrou? Vem pra cá Leão Acessórios O vidro da porta não sobe Está emperrado? Leão Acessórios Mão de obra especializada Ótimos preços e facilidade para pagar Em até seis vezes nos cartões Visa e Mastercard Parabrisa, borrachas, máquinas de vidro elétrico e manual Fechaduras, engates, protetor de cárter e muito mais Em Franca, Rua Frei Germano 2268 Anexo ao posto Três Colinas na estação Fone 16 3720 7600 Leão Acessórios Jagmar, a força do aço Na Jagmar, a satisfação do cliente é o mais importante Você é atendido de acordo com sua necessidade Temos uma variedade de produtos como Aços 1020 e 1045 Aços especiais, bronze, barra chata, entre outros Cortamos chapas até 100 milímetros Corte e dobra de peças diversas Temos também venda de alumínios em chapas Todos os materiais são cortados de acordo com o pedido do cliente Acesse www.jagmar.com.br Rua Francisco Marques, 1570 Vila São Sebastião, Franca Telefone 16 3720 9898 Jagmar, a força do aço Voltando com o nosso prosa, café e viola Diretamente aqui da churrascaria Recanto do Cupim, na cidade de Franca Hoje estou tendo o prazer de receber Turquinho, violeiro e Fabiano O que mais prepararam pra gente? Nós preparamos um pupurri que nós gravamos nesse CD mais recente Nossa Tá aqui, já vou mostrar também Nós fizemos uma seleção de pagode aí Bão demais da conta E você que tá no CD, né? Tá no CD Isso Casqueta aí Vamos casqueta Nos lugares que tem violeta e bons cadireira Eu me sinto bem Gosto do Cateretê Canto com prazer, curo também Gosto da moda, campira, shot e ranchiras Com ninguém Pra completar a coleção Veja o vatidão que o pagode tem Vamos cantar para o povo Esse estilo novo especializado Canta com prazer, mas pode Porque o pagode já está formado É bonito a gente ver dois pinhos gemer bem arreficado Misturado no dueto do nosso peito Bem afinado Quem tem mulher que namora, quem tem um burro empacador Quem tem um burro empacador Quem tem um burro empacador Me chama que enjeitou Eu tirar roça do mato Sua lavoura melhora E o burro empacador E o burro empacador Eu corto ele na espora E a mulher na moradeira Eu passo o curo e mando embora O estado de Goiás O estado de Goiás Meu pagode está mandando No bazar do Vardomino No bazar do Vardomino Em Brasília é o soberano No repique da Viola é o Turquinho e Flaviano Vou fazer a retirada Vou fazer a retirada Despedido os polo estando Adeus que eu já vou embora Que Goiás está me chamando Fazer moda é meu vício Viola é minha cachaça No batido do pagode Meus dedos não embaraçam Quando eu passo a mão na Viola Faço levantar fumaça O pagode no momento Tá sendo o dono da taça Porque o povo está gostando Eu também tô caprichando De vez em quando sortando Um pagode bom na praça As flores quando é de manhã cedo O seu perfume no ar A madeira quando está bem seca Deixando no sol bem quente estrala Dois baianos brigando de facão Sai fogo quando o aço resbala Os namoros de antigamente Espeava por um buraco na sala Arhappy palmes Irmã ... Eu não vou matar Para você existe um videoj Malcolm Pra frente e para o alto eu nunca posso parar Comigo é nos nove, 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 nove eu vou contar Meus versos tem nove, nove, tem um nove, vai faltar Eu vou dar o resultado que os nove, nove dá Daqui a pouquinho a gente vai falar da Silveira Bottas Parceirão aqui do Prosa Café e Viola Marcelo, obrigado pela presença Pode levantar o pé aqui? O Luiz faz tempo que não vem aqui, fala pra ele dar um pulinho aqui também Vou levantar o pé aqui, pode? Levanta o pé aí, ué A minha também, é tudo silverado isso aqui Bom, o que mais vocês prepararam pra gente aí? Ué, nós preparamos agora também essa moda aí É, como é que chama? É bem simplesinho? Bem simplesinho É bem simplesinho, né? A música que a gente gravou E teve o prazer de ter a participação do Rio Negro e Solimões Fazendo essa parceria com a gente aí A gente até quer mandar um abraço São duas pessoas maravilhosas, né? Com certeza Nossa, de alto nível, né? O Brasil inteiro Amo de paixão E a gente também não pode deixar de amar, né? Porque são nossos ídolos, né? E eu quero mandar também um abraço pra eles aí Valeu aos meninos do Rio Negro e Solimões Bem simplesinho, vai lá? Vamos lá Vamos lá Fui abriu aos meninos do Rio Negro e Solimões Fui abriu aos meninos do Rio Negro e Solimões do Rio Negro e Solimões do Rio Negro e Solimões do Rio de Janeiro Fala em sertanejo, ela quer morrer Gosto de fazenda e de boi na invernada Ela quer que eu aprenda umas coisas erradas Ela faz amor como ninguém faz Mas viver assim é ruim, demais prefiro um amor Bem simplesinho Poder tocar viola, jogar minha bola Tomar minhas pintas e viver sozinho Por causa dessa mulher, de tudo que é bom Fui abrindo mão O futebol com os amigos, vazia até meu violão Por causa dessa mulher que não suportava minhas amigas Aos poucos fui meimoendo, amolecendo Eu mudei de vida Agora eu faço parte de uma classe elitizada Só gosta de coisa fina, só toma bebida importada Eu que gosto de cerveja, rabo de galo e caipirinha É vinho, esquilicor, essa que eu estou, Deus não é a minha Eu quero viola, ela é MPP Fala em sertanejo, ela quer morrer Gosto de fazenda e de boi na invernada Ela quer que eu aprenda umas coisas erradas Ela faz amor, assim é ruim, demais prefiro um amor Bem simplesinho Que nem nós Poder tocar viola, jogar minha bola Tomar minhas pintas e viver sozinho Eu quero viola, ela é MPP Fala em sertanejo, ela quer morrer Gosto de fazenda e de boi na invernada Ela quer que eu aprenda umas coisas erradas Ela faz amor como ninguém faz Mas viver assim é ruim, demais prefiro um amor Bem simplesinho Poder tocar viola, jogar minha bola Tomar minhas pintas e viver sozinho Nós vamos pra mais um Rápido Intervalo Comercial Já já estamos de volta com mais Prosa, Café e Viola Copenhagen Fabricação e montagem de móveis planejados para residências, escritórios, lojas, todo tipo de ambiente Várias opções de cores em MDF Kit de porta de correr de última geração Gavetas com corrediça telescópica e puxadores em alumínio Conforto, funcionabilidade, praticidade e beleza Fale com o Fran Sérgio 3432 8519 ou 99114 2073 Rua Minas Gerais 1065, Copenhague em móveis planejados Na ótica visual, você encontra as melhores grifes e modelos Há mais de 35 anos, cuidando da saúde dos seus olhos Traga sua receita e te ajudamos na escolha da armação que mais realça com você Na ótica visual, você é especial e pode contar com toda a assistência Parcelamos em até 10 vezes Rua Voluntários da Franca 315, Bairro Estação Fone 3721-0689 Venha realçar seus olhos com muito charme e visual Churrascaria Recanto do Cupim Para você que gosta de saborear um bom churrasco, vem até nós Mais uma deliciosa opção para Franca e região E além do rodízio, servimos também variados pratos à la carte E o suculento cupim casqueirado Churrascaria Recanto do Cupim Com estacionamento próprio, playground e música ao vivo todos os dias Rua Célio Serqueira 1807, no Complexo Galo Branco Disque entrega 3723-0007 Churrascaria Recanto do Cupim Duarte Interiores Temos uma linha completa de forro de PVC Cortinas, persianas, divisórias, gesso acartonado, piso laminado, porta sanfonada e papéis de parede Orçamento sem compromisso Rua Ouvidor Freire 2135 Centro Franca Fone 163724-6000 Ou 9-9166-8373 Luxo, beleza, você e sua casa merecem Duarte Interiores Realize Imóveis Há mais de 15 anos, a Imobiliária Realize Imóveis, através de uma total interação entre compradores, vendedores e colaboradores Busca a melhoria dos serviços, a preservação ambiental e o desenvolvimento socioeconômico da região onde atua Fale com o Vanderlei, competência, sigilo e a certeza de bons negócios Rua Alberto de Azevedo, 1597 Estação Franca, São Paulo Fones 163017-5267 e 9125-1962 Acesse www.realizimóveis.com.br Voltando com o nosso prosa café e viola diretamente aqui da churrascaria Recanto do Cupim Na cidade de Franca Churrascaria Recanto do Cupim é o requinte do restaurante com o prazer do rodízio E pra você que ainda não conhece aqui a casa, tá perdendo muito rapaz É o seguinte, a casa é aberta todos os dias no horário do almoço Com rodízio todos os dias no horário do almoço E a noite vai de terça a sábado A noite terça a sábado Lembrando que tem música ao vivo e a programação é a seguinte Na terça-feira a gravação do prosa café e viola a partir das 20 horas De quarta a sábado a noite e domingo no horário do almoço O Melhor da MPB Ok? Agora se você quiser ficar em casa, quietinho E receber aí no aconchego do lar as delícias do Recanto do Cupim É só ligar no disco entrega 3723-0007 3723-0007 Telefone este também Que você pode ligar pra estar agendando uma visita aqui Pra você que quer um espaço com toda a estrutura necessária Pra confraternização da sua empresa ou da sua família Você que tem uma família grande aí E quer um lugar com toda a estrutura Esse lugar é o Recanto do Cupim Você pode estar ligando também pro 3723-0007 Pra estar agendando uma visita e conhecer as acomodações aqui do Recanto do Cupim E reservar esse espaço maravilhoso Recanto do Cupim é o requinte do restaurante com o prazer do Rodízio Parceiro aqui do Proza Café e Viola Bom, pra quem tá ligando agora Hoje nós estamos recebendo Turquinho, Violeiro e Fabiano Turquinho, eu sei que você sempre gostou de pescar Mas no começo você falou assim Quando nós não pesca, nós ganha Como é que é essa história aí? Uai, nós tava lá gravando aquele programa de televisão Do Pespa, que paga uma trinchã Isso, em Paraíso É, lá no Paraíso Aí o rapaz lá cantou uma moda comigo Falou assim, eu ia vender um pintado pra ele Agora eu vou dar Eu ganhei um primeiro Eu falei, eu fiquei sem graça, né? Falei, eu vou te comprar um pra ver Você me dava o outro também Mas ele falou, não, esse eu vou vender Ficou só naquilo Não, mas é brincadeira Você acha que ele ficou sem graça, Ronaldo? Graça Turquinho, Violeiro, sem graça Porque ganhou um pintado Então, rapaz Vou mandar um abraço pra eles lá, né? Com certeza, vou mandar um abração pro Antônio Jacinto Que é o dono do Pesca, Paga uma trinchã Cantador também Fez uma primeirinha É isso aí Só Antônio, um abraço aí Só Antônio Jacinto E também pro Valderir Lima Do programa Valderir Lima Show Foi um dia bom demais da conta Tinha dupla pra Dedéu lá Um parceirarço nosso, né? Valderir, toda a galera Maravilha Tinha mais dupla do que peixe Pode falar a verdade Quando eu conheci o Turco O Turco pescava demais da conta, sabe? Certo Eu sei dessa história Não tinha muito recurso, não, sabe? Ele tinha que pescar e vender Pra tratar um puta Hoje em dia O Turco não pesca de jeito nenhum mais, rapaz Se ele quiser comer peixe Se ele quiser comer peixe Agora ele vai na peixaria Na feira Ele tá enjoado Aí quando você tá no lugar daquilo Você faz um zoinho de piedade Ele fala Vou dar um peixe pesado, rapaz Rapaz, é que ele não desce um peixe pra ele Aqui a dia Ele não ria do coração Eu não chegava em casa de jeito nenhum Chegando na feira Arranca a viola do saco Já toca o peixe já vem na hora Mas faz pescado Mais faz do que pescado E o duro que eu fui lá junto com ele Falei Vou chegar perto, né? Pra ver o que tá acontecendo Pra ver se eu ganho um também Aí o homem já chegou com esse tambaquinho na mão Lá de quase oito quilos E só pra ele? Pra mim Vou te dar esse aqui de presente Eu gosto mais Tá bom Tá bom demais na conta, né? Já valeu É, eu sou Antônio Jacinto Que é proprietário lá do Matrichan A peça que paga maravilhosa Lá na cidade de São Sebastião do Paraíso Peça que paga Onde foi gravado O especial de final de ano Né? Do Valdeir Lima Show Que é um caboclo Bão demais Que faz um programa maravilhoso Lá na TV Sudoeste E nós participamos lá, né? Pois é, oi Turquim Violino, Fabiano Ronaldo Sabini Mais uma leva de cantador O dia inteiro Monte Bastante cantador Tinha mais Tinha mais Mais cantador do que peixe Inclusive mandar um abração Pro pessoal da TV Sudoeste, né? Sim, sim Que é um parceiraço nosso aí Maravilha Bom demais da conta, viu? Obrigado a todo o pessoal aí da TV Sudoeste Um abraço Obrigado, Valdeir Lima Prazerzão estar com você aí Pessoal da TV Sudoeste Mais uma O que é que vai agora? Vamos fazer essa moda aqui Que é dos parceiros nossos aqui de Franca Da dupla Campo Grande Corumbá O Sério Júnior E também o Rafael Henrique Que é dois Meninos bons demais da conta Pra compor umas modas, né? Com certeza Manda um abração aí, né? A gente teve o prazer de gravar Essa moda deles aqui também Chama É Nós Que Vive Tô sabendo que você tá tocando o Brasil inteiro, né? Graças a Deus Tá rodando Vai lá então Mostra pra gente Vida boa essa nossa Com uma viola nas costas De rodeio em rodeio Se tem festa em mulherada Cerveja e violada Pode crer, nós tá no meio Caipira, viola nas costas Caipira, viola nas costas Com uma mulherada Mulher, engol, baladeiro Nós é do fervo De balada em balada Com a mulherada Altas madrugadas E nós na gandaia É nós que vivem Chapéu na cabeça, botina no pé, andando esraiado e bem perfumado Sempre rodeado de belas mulheres, sem ter compromisso nós não basta disso Casar com certeza não é nossa praia, largado no mundo não é vagabundo Mesmo de ressaca ainda trabalha, é nós que vivem É só balada, violada, cervejada e mulherada É incrível, levar a vida que nós leva é impossível Pois nós não presta, é muita faga, é muita festa É nós que vivem, é nós que vivem É só balada, violada, cervejada e mulherada É incrível, levar a vida que nós leva é impossível Pois nós não presta, é muita faga, é muita festa É nós que vivem Cabel na cabeça, botina no pé, andando esraiado e bem perfumado Sempre rodeado de belas mulheres, sem ter compromisso nós não gosta disso Casar com certeza não é nossa praia, largado no mundo não é vagabundo Mesmo de ressaca ainda trabalha, é nós que vivem É só balada, violada, cervejada e mulherada É incrível, levar a vida que nós leva é impossível Pois nós não presta, é muita faga, é muita faga, é nós que vivem É só balada, violada, cervejada e mulherada É incrível, levar a vida que nós leva é impossível Pois nós não presta, é muita faga, é muita festa É nós que vivem Vida boa essa nossa com a viola nas costas De rodeio em rodeio Boa, maravilha Sucesso Turquim, Violeiro e Fabiano Moda boa dos nossos queridos amigos Sérgio Júnior e Rafael Henrique Tá rodando o Brasil inteiro aí É nós que vivem Turquim, Violeiro e Fabiano Vamos tomar um cafezinho? Bora Vamos Faz tempo que você não toma café com nós aqui Então No oferecimento do Recanto do Cupim Vamos tomar o nosso cafezinho? Vamos tomar o nosso cafezinho? Mas vamos para mais um rápido intervalo comercial Já já estaremos de volta com mais prosa, café e viola Bortolote, montagem e acabamento em calçados Há mais de 20 anos a Bortolote atende Franca e região Com profissionais capacitados e equipamentos modernos Proporcionando qualidade e agilidade Fale com Helder Bortolote Serviços de blaqueação, ponteação, costura lateral Rua Paulino Libone, nove dois um bairro São Joaquim Fone dezesseis três sete zero um trinta e dois meia três Ou nove nove dois um três quarenta e oito treze A Bortolote monta e acaba o seu calçado Tá procurando uma loja Coutry? Acesse www.silveradobotas.com.br e surpreenda-se Completa a linha de botas, botinas e sapatos Masculino, feminino, infantil e baby Desenvolvidos e produzidos com materiais nobres Couros exóticos certificados pelo Ibama As botas Silverado unem qualidade, conforto e estilo Seguindo as tendências da moda Coutry Confira os lançamentos no site www.silveradobotas.com.br Preços inacreditáveis e condições de pagamento imperdíveis Em cartão e boleto Frete grátis para compras acima de R$ 199,00 Silverado, sua bota, seu estilo Na toca dos retalhos Você encontra os menores preços em sintéticos por quilo Confira! Verniz, bidim, bagum, curvin Material para tapeceiros E pra você que fabrica bolsas, carteiras ou cintos Com investimento baixo Você reduz o seu custo Mantendo a qualidade do produto Venha nos conhecer Avenida Chico Júlio 4482 Com o telefone 16 3703 4432 Toca dos retalhos A sua melhor opção em sintéticos por quilo A CDE Consultoria está há mais de 10 anos no mercado Atendendo empresas industriais, comerciais e de serviços em vários ramos de negócio Nosso objetivo é prestar serviços de alta qualidade Buscando soluções para os nossos clientes Permitindo que o empresário ou investidor se dedique ao negócio em si Deixando para a consultoria CDE a gestão compartilhada ou interina da empresa De forma a permitir que a empresa atinja seus objetivos A meta da consultoria CDE é atender ao cliente solucionando suas dificuldades E zelando pela integridade administrativa Seja bem-vindo pela qualidade e desenvolvimento de todo o processo da empresa contratante Seja bem-vindo à consultoria CDE Jagmar Esquadrias em Alumínio Na Jagmar, a satisfação do cliente é o mais importante Fabricação de esquadrias em alumínio na cor escolhida de acordo com seu projeto Esquadrias produzidas com o mais nobre alumínio Sua durabilidade é eterna Pois resiste à água, podendo ser usado em janelas, portas, portões, área de piscina, ranchos ou casa de praia As peças são feitas sob medida, de acordo com sua necessidade Acesse www.jagmar.com.br Avenida Nelson Nogueira, 2605 Jardim Pulicano Franca Telefone 163727-7658 Jagmar Esquadrias em Alumínio Voltando com o nosso Prosa Café e Viola Diretamente aqui da churrascaria Recanto do Cupim Na cidade de Franca, São Paulo Já estamos no quarto bloco Mas dá pra curtir mais um pouquinho aqui de Turquinho, Violeiro e Fabiano Só que antes eu quero mandar um recadinho Nós já começamos a mandar os recados no começo do programa Falar da Silverado Botas Silverado Botas, a marca do cowboy Onde você encontra tudo, mas tudo mesmo Pra se vestir como um autêntico cowboy Desde botas, botinas, calça, camisa, cinturão, pivela, chapéu, jaqueta Enfim, mas é tudo mesmo A Silverado tem lojas aqui na cidade de Franca E na cidade de Campinas Aqui na cidade de Franca a loja fica ali na Avenida Dom Pedro I Número 965 No Jardim Petralha E pra você que tá na região de Campinas Vale a pena dar um pulinho lá na loja da Silverado Que fica na Avenida Anchieta Número 1042 No Centro Cambuí Agora se você não está nem em Franca e nem em Campinas Pode ficar tranquilo Tem como você adquirir o produto Silverado De qualquer lugar do Brasil É só você acessar www.silveradobotas.com.br Apenas alguns cliques de distância ali Você tem acesso a todos os produtos da loja E pode adquirir o produto do seu desejo Que a Silverado manda direitinho aí pra sua residência Em qualquer lugar do Brasil Com total, total segurança Ok? www.silveradobotas.com.br Silverado Botas, a marca do cowboy Parceiro aqui do Prosa Café e Viola E esse eu assino embaixo Porque o Violeiro Fabiano também assina Nossa Senhora Tem que assinar, né? Bom demais Os treinos lá é bom demais Eu queria mandar mais um abraço aqui Para o nosso grande amigo João Alô, Joãozinho Ô, João Batista João Batista de longas datas Os geminhos Os geminhos João Batista, o Zecar Batista Tira o cabelo do Zói, menino Companhia de Reis da Fazenda Congonhal Rapaz E muitos momentos felizes ao lado dessa turma aí Precisava me encontrar de novo, caboclo Ô, Armando também, né? Manda um abraço pro Armando, pro Zé Tem aqui o nosso produtor também O Ratinho aqui, ó Rato Ê, rato Cadê ele? Ah, tá ali, tá ali Ele tá triste hoje, né, senhor? Tá triste por quê, será? É porque ele tá com fome É porque ele tá com fome Vocês cantando essas modas aí também? Olha lá, menino Ele tá te filmando, o rato O rato dando com todo mundo aqui agora mesmo Antes de vocês cantarem mais uma moda Só quero mandar mais um recadinho É falar de um grande parceiro da gente aqui Que é o Everton Senna Everton Senna é a nossa indicação Telefone 16991222695 Ou também 1637229146 Everton Senna Parcerão aqui do Proza Café e Viola Vamos ouvir mais um pouquinho de Turquim, Viola e Fabiano? Olá Tá quase no finalzinho Mas dá pra vocês cantar mais uma moda pra gente Vamos fazer mais um e bonito, estranho O que é que vai ser? Inclusive, é, quem gravou essa moda Foi o nosso saudoso Finado Ronaldo Viola E João Carvalho Isso é bonito Ela chegou assim De onde veio não sei Com carinho nas mãos Abro meu coração Entrou dentro de mim Me amarrou com um beijo Me deixou de castigo Nada pude fazer Para me defender Do seu doce perigo Se ela me soltar agora Eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero saída Quero ser seu prisioneiro Pro resto da vida Me amarrou com um beijo Me deixou de castigo Me deixou de castigo Nada pude fazer Para me defender Do seu doce perigo Se ela me soltar agora Eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero saída Quero ser seu prisioneiro Pro resto da vida Se ela me soltar agora Se ela me soltar agora Eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero saída Não quero saída Quero ser seu prisioneiro Pro resto da vida Boa demais Boa demais Tá aí, tá aí Grande sucesso A de Ronaldo Viola e João Carvalho Aqui Brilhantemente interpretado Por Turquim Violeiro E Fabiano Uma outra pegada Uma outra roupagem Então Consegue gravar também não? Gravar no CD também Tá nesse CD Tá nesse aí Mais recente aí Mostrar mais uma vez aqui A produção do nosso Grande amigo e parceiro Tiago Almeida Aqui de Franca também Tiagão é um Tiagão Grande abraço Tiagão também Na dupla agora Theo e Tiago Como é que é o nome da dupla dele? Formou uma dupla agora Com o irmão dele Theo e Tiago Theo e Tiago Aliás Vou fazer o convite também Theo e Tiago Por favor Tiagão Vem pra cá cantar pra gente Já esteve aqui no programa Vem fazer uma visita pra gente Aqui também Tá bom? Certo Bom Estamos no finalzinho Eu queria agradecer demais Turquinha e Viola Fabiano Dizer que eu Torço por vocês Estou feliz demais Na conta Pelo sucesso de vocês Eu acompanhei o comecinho Da carreira de vocês Aqui na região E veio vocês explodindo Tocando Bastante É muito Legal Gratificante pra gente Que é amigo de vocês Obrigado E aí que o Prosa Café e Viola Como eu falo pra todo mundo Possa ter ajudado A dar mais um empurrãozinho Na carreira Turquinha e Viola Com certeza Principalmente Inclusive você é dessa longa data Junto com nós Sempre prestigiando nosso trabalho E a gente mesma coisa Com você E o Ronaldo Sabino Toca barbaridade Toca bem Canta bem E a pessoa sua Pra mim é 11 Coisa boa A gente quer agradecer mais uma vez E o Ronaldo Que Deus te abençoe Te conserve Essa pessoa maravilhosa Com a gente Agradecer toda a equipe Do Prosa Café e Viola Toda a galera Que mais uma vez Você deu espaço Pra gente estar aqui Mostrando um pouquinho Do nosso trabalho Espero voltar em breve Vocês tem achado É só chegar Vamos demorar muito Tem algum projeto novo em vista Já tá pensando Já tá começando A organizar os repertórios Já Só não quero que você esqueça Uma coisinha Por favor Telefone de contato Pra quem quiser Contratar Turquinha e Viola Como é que faz Pois é Tá de cor Tá aí no CD Quem fala aí Porque a gente mudou O número de telefone Aqui agora Então é o 16994181628 E 981038749 Falar com o nosso produtor O Rato O Rato É o ratinho É esse que tá ali Triste Pois é Mas concentrado Ele tá com fome A carinha de pagodeira Não tem mesmo Obrigado mais uma vez Turquinha e Violeiro e Fabiano As postas estão sempre A mesma pra vocês Deus te abençoe Muito obrigado A todos vocês E a equipe Do Prosa Café e Viola Amém Obrigado Valeu Obrigado Tá aí Turquinha e Violeiro E Fabiano Bom demais da conta Receber esses caboclo aqui E nós estamos chegando Ao finalzinho Do nosso Prosa Café e Viola De hoje Agradecendo demais a você Que nos acompanha aí Pela TV Franca Canal 23 Da NET A nossa TV Aqui na cidade de Franca E que nos acompanha também Pelo site do programa Prosa Café e Viola .com.br Pelas rádios São mais de 60 rádios Retransmitindo O nosso programa Brasil afora aí Muito, muito obrigado A você que nos prestigia E você que é a razão Da existência do programa Obrigado mais uma vez Italo Maela Obrigado David Rast Obrigado Tiago Tiaguinho da Sanfona A quem eu vou pedir Para brindar a gente Com essa sanfona No finalzinho aqui Para encerrar O nosso programa de hoje Nós vamos Com grande sucesso Do Shot Gravado também Por muita gente Que é Mariana E eu vou pedir o Tiagão Para puxar essa sanfona Para a gente aí Beleza? Nasci lá na cidade Me casei na serra Fabinha Mariana Nossa lá de fora Um dia estranhei Os carinhos dela Disse adeus Mariana Que eu já vou me embora É gaúcha De verdade Dos quatro costados Que usa chapéu Grande, bomba Chá e pó Eu que tava vendo Caso complicado Disse adeus Mariana Que eu já vou me embora Nem me roupeu Um dia Me tirou da cama Reencilhou O meu tordilho Saiu campo afora Que eu aproveitei E saí Dizendo Adeus Mariana Que eu já vou me embora Ela não disse nada Mas ficou cismando Que era dessa vez Que eu daria o foro Pegou a soiteira Veio contra mim E eu disse Larga Mariana Que eu já vou me embora E ela De zangada Foi quebrando tudo Pegou a minha roupa Jogou a porta fora Agarrei Fiz uma trouxa E saí Dizendo Adeus Mariana Que eu já vou me embora Bora lá Tchau Tchau